Mais energia elétrica para atender o consumo dos brasileiros O leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, vai permitir a construção de mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão 31 dos 35 lotes foram arrematados, com investimentos que chegam a quase 13 bilhões de reais As novas concessões vão aumentar o fornecimento de energia e reduzir o preço para a população de 19 estados Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe na região nordeste Rondônia e Pará no norte, Goiás e Mato Grosso do Sul no centro-oeste Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo no sudeste E Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina na região sul As linhas de transmissão devem estar prontas em um prazo de até 60 meses depois da assinatura dos contratos Leva à concessão a empresa que aceitar receber a menor receita anual permitida pela linha em contratos de concessão que duram por 30 anos Os empreendimentos devem gerar mais de 28 mil vagas de emprego O governo tem se empenhado para que os leilões se tornem mais atrativos para os investidores Quando nós chegamos ao governo do presidente Temer nós encontramos um cenário bastante desafiador nesse quesito Nós reformulamos os editais, chamamos os empresários, Tribunal de Contas, a própria Agência Nacional de Energia Elétrica E em outubro realizamos um dos leilões que tiveram o maior sucesso na história das linhas de transmissão Tivemos 92% dos lotes bidados, mais de 11 bilhões e meio de reais em investimentos E tivemos um deságio acima de 10% Obrigado 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 Obrigado.